Que é o Divulgação, vambora! É o Robinho É o Robinho Não porra, 50 reais, foda né? Que a mão não tem bem Sei que tu tá querendo Palma em bebê A mamadeira já tá cheia de leite Um prato bebê Vou mandar um lembrete, assinados Cria, se me obedecer vai ganhar Leite todo dia A xota apertadinha, ela adora A ousadinha Se tu tá querendo leite Puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os cria Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de bebeza Se tu tá querendo leite Puta eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os cria Patepeira doida Pra mamar os cria Patepeira doida Pra mamar osceira Patepeira doida Pra mamar os cria Gente... A gestão é minha Sentada é gostosinha Bota, bota, bota Bota Apiorecer Que é o mano Dembele crank, to pose A mídia de San Martín Sei que tu tá querendo palma e beber A mamadeira já tá cheia de leite e um prato beber Vou mandar um lembrete, assinar com os cria Se me obedecer vai ganhar leite todo dia A Xota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vem me dar mamadeira doida pra mamar os cria Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de bebezinha Se tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vem me dar mamadeira doida pra mamar os cria Vem me dar mamadeira doida pra mamar os cria Vem me dar mamadeira doida pra mamar os cria A gestão é minha sentada, é gostosinha Bota, 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 bota pra eu descer Quem ama meu cacete, quelle men não tem bele Bota, 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 bota Transcrição e Legendas Pedro Negri